1325 de nossa era, México Central, perto da moderna cidade do México. Uma jovem, ainda adolescente, celebrava seu noivado. Era filha de um rei tribal e iria juntar-se a outra tribo que ficara hospedada em seu reino. Essa tribo agora é conhecida como Asteca. Como parte do ritual, cinco Astecas nobres adiantaram-se para conduzi-la ao antigo templo cerimonial. Mas quando chegaram, os nobres agarraram a moça e a deitaram sobre uma laje de pedra em frente ao grande altar. Era uma pedra sacrifical. Quatro homens seguraram-na firmemente, enquanto o quinto erguia um punhal de obsidiana. Com um movimento ágil, ele rasgou o peito da moça de onde extraiu o coração ainda pulsante. Nessa noite, o rei hóspede fora convidado à cerimônia do casamento. Mas o que ele viu foi um sacerdote dançando vestido com a pele de sua filha. Os Astecas tinham esfolado o jovem corpo em honra ao Deus da Fertilidade. Ele viu isso e foi absolutamente horrível o que ele viu. Sua filha querida. Ele e suas forças imediatamente chastaram os Astecas no lago e para esta ilha onde eles procuraram refúgio. A ilha pantanosa era pouco acolhedora. Mas ali os Astecas se instalaram, floresceram e construíram o mais poderoso Império das Américas. Hi, I'm Peter Weller. When I think of the Astecas, I think of an elegant people with beautiful skin and flamboyant headdresses of many colors. And I think of floating cities and a terrific song by Neil Young about Montezuma and Cortez. But I also think of knives, of obsidian glass ripping into chest cavities and hands, pulling out bleeding hearts and holding them high. Most of the Astecas sacrifices were performed in a temple atop a stone pyramid like this one. The Astecas felt that without these offerings, the sun would literally cease to rise and the universe would die. Now, Azteca history is a fusion of fact and myth. But what we do know is that this murder, as horrific as it was, not only marked the beginning of the Astec Empire, it also marked the location from where it would rise. A island where the people were banned after the death of the princess's sacrifice was in the Lago Texcoco, the largest of five lagos interligated that comprise a valley of more than 700.000 hectares. Today, this valley vast and open and open became a trepidant city of Mexico, one of the biggest cities in the world. But 700 years ago, a island was so pantanosa that no one wanted to live there. While he observed the waters of the Astecas, the Astecas, Tenote, announced that they would have seen a lion in the middle of the lake, a sign of the deuses that had found the new lar. The city was called Tenotitlan. No início, a vida em Tenotitlan era dura para os Astecas, mas eles tinham o objetivo. O de construir uma cidade enorme e poderosa, copiada de ruínas lendárias que ficavam a 40 quilômetros dali. Eles chamavam essas ruínas de Teotihuacan, ou Cidade dos Deuses. A cidade já se achava em ruínas desde os tempos Astecas, mas eles acreditavam que era o próprio berço do sol e o chão abençoado onde os deuses pisavam. O lugar que os Astecas mais veneravam em Teotihuacan era uma pirâmide que se erguia acima das árvores, a pirâmide do sol. Enorme e maciça, construída com um milhão de metros cúbicos de terra e pedras, tinha a base parecida com as da grande pirâmide de Gizé do Egito. Os Astecas acreditavam que Teotihuacan nascera segundo a imagem do cosmo criado pelos deuses. Era essa a imagem que eles tentariam duplicar na nova cidade, Tenotitlan. Quem aceitou o desafio foi um líder Asteca chamado Akamapitle. Em 1376, ele abraçou a ideia ambiciosa de construir uma cidade moderna em Tenotitlan. Mas havia um problema. Simplesmente não havia fundação que se aguentasse de pé. A solução Asteca revolucionaria a arquitetura das Américas. Começaram ancorando profundamente as fundações com um sistema de pilares de madeira. Os operários cortavam estacas de 10 metros de comprimento por 10 centímetros de diâmetro, que eram introduzidas no solo como fundação. Esses pilares eram envoltos em material vulcânico que os reforçava. Assim, os pedreiros tinham confiança para levantar paredes no topo dessa base. Eles tinham encontrado ferramentas de pedaços de pedaços de pedaços de pedaços de pedaços de pedaços. O fato de que eles não se descançam, ou o fato de que eles não se descançam, eu acho que é um grande feato de engenharia. Tenochtitlan era uma cidade de pedaços de pedaços de pedaços de pedaços de pedaços. Para construir um elevado, duas fileiras de estacas eram cravadas. O espaço entre elas era preenchido com pedras e terra para ficar vários centímetros acima da água. Com isso, o elevado podia aguentar enormes pesos. Os elevados permitiam aos aztecas transportar materiais pesados de construção. Mas novos desafios surgiram. Pequenas cargas eram levadas nas costas com uma faixa que se prendia à testa. Volumes pesados como blocos de pedra ou esculturas eram arrastados por numerosos trabalhadores que puxavam cordas e rolavam troncos. Reza a lenda que uma pedra de templo requeria 50 mil homens para descê-la das montanhas do continente e arrastá-la através dos elevados até chegar à cidade.